Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma receitinha. Hoje eu vou fazer aqui uma bolachinha de nata. Ó, eu tô usando essa nata aqui. Tem 300 gramas, mas aqui eu já tenho mais um tanto de nata que eu tirei do leite. Mas a receita é um potinho de nata, tá? Aqui vai passar um pouco, mas não tem problema, eu vou dar o ponto. Duas xícaras de açúcar, três ovos eu tô usando, um pote de nata. Vamos tirar a nata, né? Essa aqui é a gordura do leite. Gente, essa mistura aqui eu vou... vai ser feita tudo na mão, tá? Misturar o açúcar com o ovo e a nata. Deixa eu pegar uma colher de pau. Os ingredientes, gente, eu vou falando pra vocês. Vou deixar anotadinho lá na descrição do vídeo os ingredientes. Pra quem quiser usar a receita, é só pegar lá. Primeiro passo aqui, você vai misturar o açúcar com os ovos de anato. Não tem que mexer muito não, tá? Gente, aqui eu vou colocar um pouco de sal, tá? Porque eu gosto de temperar com um pouquinho de sal. Gente, eu vou usar aqui uma colherzinha de chá de sal. Vamos usar uma colher de sopa de fermento. Ó, fermento para bolo. Pode colocar até um pouquinho mais. Uma colher, vamos dizer, bem cheia. E aqui eu vou misturar... Como eu coloquei mais nata, eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. E eu vou colocar o polvilho, mas não ver o ponto que vai dar. Porque ela tem que modelar na mão, tá? Ela não pode ficar muito mole, não. Gente, agora o trigo. Eu vou colocar aqui, gente, duas xícaras de farinha de trigo. Mas aí a gente vai ver o ponto da massa. Aqui agora... Se ficar muito duro, você pode acrescentar um pouquinho de leite ou água. Agora, se ficar mole, você vai decidir se você quer ela com mais trigo ou só com mais polvilho. Gente, agora eu vou colocar a mão aqui para ver o ponto certinho. Então, gente, é só até juntar. Quando você pegar todos os ingredientes, você vai dar essa amassadinha aqui. A minha ainda ficou um pouco mole. Aqui você decide se você quer ela com mais farinha de trigo. ou coloca mais farinha de trigo, ou você coloca o amido. O polvilho, o amido de milho. Eu acho que eu vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. Porque aqui agora, gente, é só para ela não grudar na mão. Não vai muito a farinha, mas... Só para desgrudar mesmo. Acrescentar só os pouquinhos. Bom, pessoal, eu separei aqui alguns moldezinhos para cortar as bolachinhas, os biscoitinhos. Como está chegando agora o dia dos namorados, vou fazer uns coraçãozinhos, umas bolachinhas coração, tá? Tem algumas estrelinhas, o formatinho dessa oval, tem essa florzinha. Aí eu vou cortar os pouquinhos aqui para ficar diferente. Eu vou colocar um pouco da farinha de trigo aqui. Aqui você pode usar farinha de trigo ou o amido. Tá? Fique à vontade. Aqui, gente. Gente, vamos untar a forma, porque senão ela pode grudar, né? E não é legal depois, na hora de desenformar, ela quebra todinho. Mãe? Mãe, você vai ver? Você vai se machucar aí, sabe aí? Gente, eu vou enfarinhar, porque depois não corre risco de quebrar as bolachas. Gente, eu vou fazer alguns moldes. Então, gente, eu vou abrir aqui com o rolo. Vou deixar muito fina, não é nada. Gente, peguei um pedaço de massa. Eu vou abrindo ela. Se você quer a bolacha mais gordinha, então você abre um pouco mais. Se você quer ela mais fininha... Ai, senhor. Se você quer ela mais fininha, aí tem que abrir mais. Ela vai crescer um pouquinho. Agora, se você quer ela mais grossinha, deixa ela mais grossinha a massa. Gente, vamos cortar aqui, ó, o coraçãozinho. E aí, pra aproveitar bem a massa, a gente inverte. Corta assim. Corta assim. Passa a faca aqui embaixo pra tirar. Então, pessoal, eu vou fazendo assim. Coloca na forma que já tá untada. Coloca bastante farinha embaixo pra não grudar. Então, é isso, ó. Vou fazendo assim. Daí, eu venho, encher a forma toda, ela é pra assar. Gente, como eu tô com criança em casa, não dá pra fazer muito tempo, assim, um vídeo. Então, eu vou adiantar aqui, tá? Depois eu mostro pra vocês já a forma cheia. Ó, já sai aqui. Então, vai ficar mais fácil pra vocês fazer os corações. Ó, fiz uma forminha formada de coração. Agora, eu vou levar pra assar e vou modelar os outros. Então, fiz uma formatinha de flores. Fiz essa daqui, ó. Um pouco de estrela, mas não fazer muita estrela não, porque tá muito grande. Gente, os coraçãozinhos tão gordinhos, ó. Tô crescendo. Ó, pessoal. Já assou aqui uma forma. As primeiras. Ficou assim, ó. Bem bonitinhas. Pessoal, as bolachinhas ficaram assim. Ó, os coraçõezinhos. As florzinhas. Gente, eu... Bom, pessoal. Então, eu trouxe aqui essa sugestão de bolachinha. Vou fazer umas decoraçãozinhas, né? Pra ficar mais aconchegante. Pra ficar mais, assim, delicadinha, né? Pessoal, ficou assim as minhas bolachinhas depois de pronta. Eu queria fazer um banho nelas de chocolate, mas eu queria fazer de chocolate branco e não deu muito certo. Daí, ter meu chocolate branco e colorir. Ele ficou duro. Daí, não deu pra mim fazer o banho que eu queria. Queria fazer assim, mas com vermelho, né? Pra ficar bem bonitinho os coraçãozinhos de vermelho. Mas banhei algumas com chocolate e outras eu fiz assim, ó. Dei uns rabisquinhos de chocolate em cima. Mas, na verdade, eu queria fazer banhadinho, assim, com chocolate branco e colorido com vermelho. Pra ficar um coraçãozinho bem bonitinho aí, de sugestão e pro dia dos namorados. Mas não deu, aí eu fiz assim. Tá, gente? Me desculpem. Espero que tenham gostado, mesmo assim, da receita da bolachinha. E eu trouxe aqui também uma sugestão de colocar a bolachinha no pote decorado, assim, ó. Com coraçãozinho, com brilho, né? Pra ficar bem bonitinho. E é isso que eu vou fazer. Vou colocar algumas no pote.